Rolou a bola, hein? Começa o jogo! Tá valendo pela Copa do Bios. Rebote, bola falada pro meio, vai brigar, tentou a finalização. Faz um chute de força, Sassarica, olha pro lado, pro outro, toca de lado, Gabriel Bispo. Jogada por dentro, é pra ele, Jean usa o corpo, queria o pé. Olha o cruzamento, segunda trave, subiu de soco o Lupitinha. Vamos ver de novo, cruzamento do Robinho, do Paysandu. Vamos ver de novo? Toma a canetinha. Essa é a canetinha em cima do Irlano, a canetinha do Irlano. Assistência, Arrodo, levantou na área, o desvio de cabeça, quase, quase. Desviou e a bola passou à esquerda do gol defendido pelo Lupitinha, vamos ver de novo? Olha lá, o Lupitinha não teve muito nem o que fazer, né? Estou em cima dele ali. Perguntou, dá pra jogar? Vamos lá, com você já completo. Olha o cruzamento pra área, passa! Perguntou aos jogadores aqui no banco, dá pra jogar, não dá? Robinho, levantou na área, subiu o Lupitinha. Sofreu falta. Tá caído de novo aí o goleiro do Giparaná agora. Brian Borges avança, limpa, toca por dentro. Dominou Nicolas. Sobrou, vem o chute de fora pra fora. Olha essa bola na área, subiu o Ní... Colas, defendeu! Lupitinha voou pra fazer defesa, cruzamento do Brian é ótimo. Existe pra quem narra, pra quem trabalha. Números claros, contraste é bom, não tem nada atrapalhando. Dá pra ver de hoje o número. Isso, brigou e ganhou. Olha o Paysandu chegando na moral no drible. Lançamento é bom. Robinho invadiu, dominou, chuta o Cruza, bateu direto. Lupitinha voltou, chute o Cruza. Robinho evita a saída. Insiste, cruzamento, desviou o Lupitinha. E por muito pouco, não sai o primeiro gol do... Grande jogada do Jean Dias, né? Já, aquilo que a gente falou, o de Paraná fez a mudança. O time ficou mais ofensivo. Olha o espaço com o Paysandu. Paysandu conseguiu um contra-ataque, roubou a bola. E aí, em velocidade, Jean Dias conseguiu dois gols. O Robinho... O que acontece, né? É numa assim que acontece. Agora, devolveu o Robinho. Ai, limpou, bateu bonito! Que jogada, hein? Que categoria. A frieza do Robinho, né? Chamou pro pé direito. Só a finalização é que ele não conseguiu. Que fosse Jean Dias. Dominou, tocou, deu a opção de volta. Vem um chute cruzado, passe! Robinho pra cobrança, o desvio pra trás! Lucas defende! O desvio do zagueirão, Lucas Maia! E o Lucas... Mais uma vez, sem dar rebote, hein? Vai levantar essa bola na área. O desvio de cabeça! Pra fora! Vamos ver de novo? Foi ele quem tocou, né? Mas acabou jogando essa bola pra fora. Brigou o Nicolas. A sequência caiu, olha o chute de fora pra fora. Nicolas tentou, travou, vem o chute, a pancada em cima dali! Não é a primeira e nem a segunda vez que salva ali próximo ao... É um jogador de linha, né? A bola já é passada pelo Lupitinha. Vamos ver de novo? Na finalização...